E mano, finalmente saiu a Season 3 do COD, acabei de instalar aqui as paradas. Cara, a primeira coisa que aparece já é passe de batalha, mano, se ferrar. Mano, o multiplayer do COD tinha que ser grátis, tá ligado? Pelo 2023, o multiplayer pago com passe de batalha, isso não faz sentido não. É grácia pra comprar, né, que se fala. Ai, ai, muito bom. Tá bom, tá bom. O que eu tô mais hypado é a Interventil, lógico. A Sniper mais clássica de todos os CODs. E os caras não quiseram nem pagar os direitos do nome da Sniper mais clássica de todos. Eles não quiseram pagar o nome, o direito da arma, cara. Como pode um negócio desse? Quem vai chamar isso de FJX Imperium? Saca, é bizarro. Tá, deixa eu entender como funciona esse passe pra ver se eu consigo. Pelo menos ela tá aqui logo no comecinho, né? Ainda bem que eu tenho uns Codepons guardados aqui na minha conta desde a época do Vanguard. O joguinho foi bem broxa lá, então eu nem comprei pacote nenhum. Mas eu não comprei pacote nenhum aqui também nesse COD. É, pegar esses Codepons aqui e comprar o pulo de escalão, aí eu libero a Sniper já. Ó, o design dela tá interessante até. Devia testar no campo de tiro. Ela tá com um feeling bem mais pesado. Tipo, o bagulho é assim. A Intervention, ela é conhecida por ser uma Sniper que tem um dano decente. Só que o principal dela seria o Fire Rate, né? A velocidade. Todas as Sniper aqui tem um Bolt lento, né? As Sniper que estão na classe de Sniper, elas têm esse Bolt lento. Então, a Intervention seria pra ter o Bolt rápido, né? Pra ser esse o diferencial dela, mas deixar o lento passo. No geral, o feeling dela tá interessante até. Um Scope diferente, né? Das outras Sniper. Provavelmente vai dar pra colocar nas outras Sniper esse Scope aqui. O Adicionário ganhou um Fight. E dois mapas. Tiraram o Shoot House e o Shipment, né? Seria de boa de upar ela na Shipment, né? Mas é bom que tem mapas novos, pelo menos. Dá uma olhada nesse primeiro aqui. Eu tenho bastante XP, eu acho, de arma. Dá uma olhada. Tem bastante, não, né? É, tem até que tem. Caraco. Oito horas aqui. Aí sim, véi. O nome da minha classe, o S.P.A. Ai, ai, mano. Já faz tanto tempo que eu coloquei esse nome aqui. Eita, mapa de noite, véi. Calma, eu vou testar o mapa de dia primeiro. Eu não tô afim de jogar em mapa de noite, não, mano. Esse mapa é de noite também? Dois mapas de noite? Ó, a introzinha. Eu tô com a arma invisível na mão. Ah, tá. Pô, mano. Por que mapa de noite, véi? É bonito, pá. O gráfico fica top demais. Ó, esse daqui é o inspect dela. Só que eu não sou muito chegado a mapa de noite, véi. Nunca gostei muito. Ah, calma aí. Eles falaram que fizeram as mudanças, né? Mudança no slide. Sei lá. Tá, pra mim tá a mesma coisa. Não dá pra cancelar. Isso deve ser pra cancelar. Acho que mexeram no Dolphin Dive também, né? Deixa eu ver. Ó, calma. Mexeram nisso? Mano. Eu juro que tá mais rápido, tá ligado? A recuperação. Será que eu tô ficando louco? Caramba, o barulhinho dela é gostoso, hein? Pô, parece que eu vi que vão adicionar pacote de áudio. Provavelmente... Provavelmente vai ter o áudio original dela, né? Tem intervento. Só que vai ter que pagar. Caramba, pra noite eu não consigo enxergar nada, véi. Tem um cara ali, mas eu não consigo enxergar. Não tem um jeito. Não sei se eu que tô ficando cego, se realmente não dá pra enxergar. É bonito, tá ligado? Tem uma vibe legal. Só que eu não consigo enxergar. Pô, ela tem um feeling interessante, véi. Mas será que vai dar pra deixar ela mais rápida? É, por mais que eu tenha falado aquela parada dia-noite. Realmente esse mapa aqui, caraca. Daorinha, assim. O design dele, bem daorinha. Design que eu digo visual, né? O feeling das armas nesse jogo é muito bom, cara. Ele só precisava de mexer algumas coisas, sabe? É mais questão de mobilidade, pá. Mas o jeito que a arma se comporta, assim, é muito gostoso, sabe? É bem satisfatório. Quase todas as armas são muito satisfatórias de usar. Nossa, mas não dá pra ver. Não dá, véi. Meu Deus. Ui, isso daqui é o mapa da MW2, mano. State, velho. Tem uma parte do State aqui. Que? Aqui, ó. Essa partezinha aqui é de um mapa da MW2. Interessante. Mas é só uma parte, não é ele inteiro. Ô, louco. Mano, cadê o cara? Cadê o cara? Sério, eu não vejo. Sério, sério. Não dá pra ver os caras, não. Não dá pra ver. Eu tô levando tiro aqui e não faz sentido. Nem deu. Nossa. Aí tem dois fotógrafos ali. Você só vê o flash, só. Nossa. Sério? Uh. Caraca, isso é louco, velho. Tá, eu vou tentar upar o máximo que der ela. Só que é impossível, né? Eu conseguir upar ela tudo agora, né? Mesmo com o WXP. Uh. Ela é gostosinha pra caraca, hein? Gostosinha para um cacete. Eu queria testar ela na velocidade máxima, mano. Oh. Vou testar esse mapa aqui. Acho que não vai ser legal, não. Meu Deus. Se aquele tava escuro, imagine esse, mano. É fogo que... Esse tipo de imagem aqui no YouTube fica parecendo... Sei lá, velho. Aqueles vídeos de terror. Não sou só eu que tô cego, pelo menos. Deixa eu ver se eu desligar aqui. Nossa. Agora tá escuro. Caraca, velho. Não imaginava que dá pra deixar tão escuro assim. Bom, mas esse mapa, ele podia ter uma versão dele de dia também, né? Caraca. Esse mapa é muito estranho, velho. Se ele ficar na rotação normal, acho que muita gente vai quitar dele. É interessante, né? Mas parece que tá jogando pro jogo. Sei lá, velho. Só que eu tava enxergando mais nele do que no outro. Tava acertando os tiros da hora. Vamos colocar a playlistzinha de 10v10 também. Dá uma olhada aqui como fica. É, claro, é um lançar. Uma parada que estragou muito o multiplayer do COD foi o Warzone, velho. Os caras jogam o multiplayer como se estivesse no Warzone hoje em dia, sabe? Os caras jogam com medo de morrer. Olha o gameplay do cara, velho. Ele tá ali, paradão, ó. Mano, eu nem sabia. Mas é o exemplo puro. Os caras jogam igual o Warzone. Eles jogam assim. Joga safe, sabe? O multiplayer perdeu muito a essência de arcades. Ah, vamo... Que susto. Tá, dá pra fazer um estraguinho com ela. Caralho. Caralho. Mano, eu ainda tô sem nenhuma taxa, gente. Ela deve ficar muito boa, mano. O parada? Caralho, não sei o que me dá e o que aconteceu. Que meu time que tá destruindo os caras, velho. Nunca vi isso na minha vida, velho. Olha esse score. 246. Eu sempre caio no time que tá sendo destruído, tá ligado? Mas eu aceito? Não irei aceitar uma coisa dessas. É bom uma vez na vida não ser amassado? Bom, mano. Mas geral é isso. Essa daqui é a Intervention. Eu vou fazer mais um vídeo dela com ela upada. Porque assim não tá upada, né? Não tá no seu potencial máximo.